Ser bonito e pobre ou ser feio e rico? Por mais que eu não queira ser feio, seria muito melhor do que ser bonito e viver preocupado toda hora com dinheiro. Você prefere viver debaixo de uma ponte ou no banheiro de um desconhecido? A vantagem de viver em um banheiro é que você tem bem mais privacidade, mas debaixo de uma ponte eu teria bem mais espaço. Você prefere saber como vai morrer ou quando vai morrer? Eu prefiro saber quando eu vou morrer porque assim eu consigo programar muito melhor tudo que eu quero fazer na minha vida até esse belo dia chegar. Comer apenas pizza ou apenas hambúrguer? Eu com certeza iria enjoar de comer as duas coisas, mas é muito melhor comer hambúrguer pelo fato de você ter salada, tomate, carne e pão em uma única refeição.